Fala galera, beleza com vocês? É com imensa satisfação em falar com você aqui novamente Mas antes de qualquer coisa, eu já peço que você deixa teu like aí, deixa teu like Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, por favor, aqui o assunto de hoje Que é muito importante para o Esporte Clube do Recife Muito importante mesmo Vou dizer a vocês aqui que acabou de sair uma informação quente Acabou de sair uma informação quente Pediu um acordo com a diretoria, entendeu? E eu digo a você que a situação não é boa no Ceará Fortaleza, certo? Tudo é a mesma coisa, já frequentaram a terceira divisão, entendeu? O Ceará informa que Gustavo Moringo, 46 anos, não é mais treinador do Ceará Por que essa decisão se ocorreu? Por que essa decisão se ocorreu? Devido a esse embrólio todo aqui, que vocês estão vendo Jogadores em balada, o Xai também na balada Tudo isso prejudicou o rendimento do time, entendeu? Levou 3x0 agora no final de semana do Guarani Levou uma lapada do Guarani E está tendo uma decisão agora na próxima semana contra o Esporte Monte, isso tem alguma coisa a ver? Pode ajudar o Esporte? Lógico que pode O treinador que chegar não vai conhecer o grupo Não vai ter tanto entrosamento com o grupo Não sabe quem está bem e quem não está bem Entendeu? Por mim, eu só queria essa demissão depois do jogo do Esporte Contra o Ceará na Copa do Nordeste Mas não, vai ser antes Foi... Mesmo assim, foi bom Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando Dessa demissão aí Do Claudio Moringo, de 46 anos Treinador do Ceará Paraguaio Entendeu? Foi tomada uma decisão como um acordo Isso daí Eu posso dizer a vocês Estão Facilitando para o Leão Eu estou até com medo de muita facilidade Estou até com medo de muita facilidade para o Esporte Depois de amanhã ter um grande jogo O Esporte não vai contar Eu creio Com o Edinho Não conta com o Edinho Não conta com o Labandeira Para a quarta-feira Vamos ver, né? Vamos ver Quem é que pode ficar naquela posição Mas voltando para o Ceará O clube está pegando fogo lá, viu? O clube está pegando fogo É como diz aquela música Ah, que isso aí? Eles estão descontrolados Está todo mundo Meio nervoso, a flor da pele Vamos ver, né? Vamos ver Alguns torcedores mandam uns áudios assim, olha Sei não, viu? Sei não E aí, galera? O que vocês acham? Pode facilitar para o Esporte sim ou não? Se sim, comenta aqui embaixo Se não, comenta do mesmo jeito Se gostou do nosso vídeo Você compartilha Dá o like Se inscreve no canal Se não gostou Faça do mesmo jeito Porque o canal aqui É chibata Valeu, galera E pelo Esporte Tudo Rumo ao Tetracampeonato da Copa do Nordeste Valeu Tchau 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 Obrigado.